O PT me ajudou desde pequeno, onde com um programa de material escolar aqui no município de São Paulo, onde tinha o material e também tinha o transporte público. O transporte chamava vai e volta e o material também tinha esse mesmo apelido entre a gente. Era muito material para uma criança só. Quando eu já estava no final do colegial, junto com o Enem, ele conseguiu trazer o Sisu, consegui fazer a Universidade Federal, fiz eletrônica, cursei lá por volta de dois anos e meio. E os projetos de educação a partir do Enem são muito importantes. Fies, ProUni, Sisu, todos eles trazem pessoas para a Universidade. Sem o PT eu não seria nada, não na minha parte acadêmica.